Bom, eu já cumprimentei a todos, né, e agora me coloco um pouco mais, menos minha rede, um pouco mais secretária de Educação à Distância. E o que eu vou apresentar para vocês é uma reflexão sobre o que a gente vivencia. Eu fiquei me colocando muito a partir do lugar de quem reflete sobre o que faz, mas também erra e se engana e experimenta tentando encontrar a melhor solução. Então, eu vou contar um pouquinho do que a gente tem na SEAD, de como a gente foi andando nesse processo ao longo desse, principalmente desse último ano. Como o professor Wagner bem identificou, né, o principal canal de comunicação que a gente se utiliza é o site. O site da SEAD já tinha sido desenvolvido há algum tempo, quando eu cheguei. E o que a gente identificou é que ele estava sendo mais utilizado como um processo de organização interna e registro do que se fazia, do que efetivamente uma preocupação com a comunicação com o público que visitaria o site. Assim também como a professora Ivete falou, o e-mail é ainda um canal muito importante, muito utilizado entre as nossas comunicações. Uma ação que a gente realizou, junto com o apoio e a equipe do Núcleo de Apoio Pedagógico e Educação em Distância, os nossos bolsistas, designers e a equipe de técnicos, foi criar uma identidade visual para a SEAD, porque a gente usava diversos logotipos e numa questão muito aleatória, sem uma padronização. Esse projeto foi submetido a SECOM, foi avaliado e adaptado para atender também as questões da universidade e foi sendo aos poucos inserido nos processos de comunicação, nos ofícios, nos documentos, no site, e precisava se adaptar a isso. Essa nossa incomodação, como eu disse já desde o início, fez com que a gente estabelecesse uma parceria com a Faculdade de Comunicação, com a Fabi, com a Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, através do contato inicialmente com o professor André Iriburi, que é o vice-diretor e que é um professor parceiro da SEAD há bastante tempo, desenvolve objetos de aprendizagem, que trabalha conosco, e ele nos apresentou, então, ao projeto, inicialmente a professora Carla, depois a professora Ana, a professora Mônica, que passaram a colaborar conosco. E foi com esse olhar é que a gente reavaliou todo o projeto de organização de um novo site da SEAD. Com esse olhar, que não nos passava ainda pela cabeça, de que a gente tem que pensar é quem vem buscar informações da SEAD. Quem e como ele quer encontrar essas informações. Qual é a informação principal que a gente tem que mostrar sempre? Como é que a gente mantém atualizado e que forma a gente faz isso? E, desse projeto, a gente fez uma reformulação para o do site, agora voltado ao público externo, reavaliando todo o conteúdo, porque no site anterior tinham inúmeras páginas em que a gente clicava, e tinha um menu paralelo, mas não tinha texto inicial orientando. Então, reavaliando toda a forma como ocorria esse processo de comunicação, com o auxílio da equipe, definir uma política de publicação, o que é notícia na SEAD. A gente se utiliza de banners para eventos mais sistemáticos, ou aquilo que a gente quer dar destaque. E todo um trabalho da equipe de reelaborar o conteúdo a ser publicado no site. O que permitiu que a gente, então, tivesse uma nova apresentação. A navegação mais simplificada, o menu superior, que a gente tem ali instituições, cursos à distância, nós reunimos todas as nossas ações, o que a gente chamou serviços da SEAD. Ali vocês têm a área principal, onde têm os banners, à direita o link para os principais ambientes institucionais que a gente se utiliza na EAD, uma área de notícias, e a gente deixou alguns botões principais, onde o pessoal normalmente acessa bastante, como o suporte às plataformas, à EAD que a gente tem. Assim como o Wagner também destacou, a equipe de designers é muito importante. No nosso núcleo, a gente tem o processo de produção de recursos educacionais, e o NAPEAD também tem o seu site. No site do NAPEAD, a gente colocou, ao longo do tempo, a possibilidade dos professores apresentarem propostas de trabalho conjunto e produzirem os seus recursos educacionais. E uma outra ação que a gente fez foi criar um repositório, já decorrente, na época, daquele edital 15 da CAPES, de lá de 2010, onde a gente recebeu recursos para, entre outras várias ações, produção de recursos educacionais. E uma preocupação nossa era dar visibilidade a esse trabalho. Na época, nós tivemos 60 projetos aprovados, levamos o professor Julio Nitz, que era o coordenador do NAPEAD, a gente foi muito otimista, achando que produziria 60 objetos em um ano, nós levamos dois anos e meio para finalizá-los, porque a gente não tinha a dimensão desse trabalho. Mas a nossa preocupação no repositório é dar acesso a esses produtos. Então, os professores poderem compartilhar e os produtos poderem ser utilizados. Mas é um repositório interno a SEAD. E essa preocupação de ampliar esse acesso fez com que a gente buscasse, junto ao sistema de bibliotecas da universidade, uma parceria com a nossa biblioteca digital. Então, ao longo do ano, já há quase dois anos, nós trabalhamos com a equipe do CPD, que cuida especificamente das bibliotecas, e desenvolveu todo um procedimento para a publicação dos recursos educacionais produzidos na nossa biblioteca digital Lume. Esse processo, ele tem um fluxo que foi estabelecido e que parte pela publicação, o professor vai trazer os seus materiais e produzidos pelo NAPEAD ou, através da sua equipe, o NAPEAD sumete o sistema, o processo, o recurso, o hipertexto, o vídeo, ele é amplamente testado dentro do CPD, por um técnico que tem uma série de questões que vai avaliar, com fluxo, para avaliar o software, se está funcionando, se aquilo que o professor sugere ocorre, se não há erro no processo, se não há página em branco, etc. E, caso isso seja aprovado, ele passa para uma análise final, para ver a questão dos logos, da organização, da identificação da equipe, etc., na SEAD, para finalmente voltar para o CPD e ser publicado, disponibilizado para o grupo. A gente tentou com esse processo da visibilidade à produção de recursos educacionais, que não é normalmente considerado como uma produção científica do professor. E a parceria com a equipe da biblioteca permitiu que esse registro passe a constar no relatório de atividades docentes dos professores, o que pode contribuir na sua progressão depois. Ao aparecer no relatório, o professor se sentiu reconhecido. E, ao se sentir reconhecido, ele viu que essa produção não é também um desgaste, um momento de dedicação, de tempo sem fruto algum, mas um registro importante dessa produção. Hoje a gente tem ainda um número reduzido de recursos, porque o processo e o fluxo foram sendo estabelecidos, testados, refinados, e a gente verificou o quanto o próprio processo de produção precisava ser mais cuidadoso. Por exemplo, na fase de teste dos sistemas, verificar tudo isso que agora a equipe do CPD está realizando. À medida em que isso vai se implementando, isso, acredito, vai se reduzir bastante e o fluxo vai ampliar bastante essa publicação. Uma outra parceria que foi estabelecida foi uma parceria com a editora da universidade. Quando os cursos do Programa Universidade Aberta do Brasil começaram, o Plageder, o curso de Planejamento de Gestão e Desenvolvimento Rural, decidiu criar livros a partir do conteúdo produzido pelos professores para cada disciplina. E aí, para acolher essas produções, nós criamos uma série na CEAD, uma série chamada Educação à Distância. O novo diretor da editora nos procurou ano passado e propôs, vamos criar uma série, mas vinculada à editora, o que certamente também dá maior reconhecimento e institucionalização dessas ações. E aí, a gente modificou o nome, ampliou essa sua proposta para contemplar as produções dos professores das mais diversas áreas envolvendo as questões do ensino, da aprendizagem e das tecnologias. Então, hoje, nós temos quatro livros do Plageder, um da Psicopedagogia, do curso de especialização, e um curso da Gestão Municipal, o livro que está sendo o registro do curso em produção. Em breve, a gente vai implementar. E, como o professor Ricardo falou, em função até dos recursos, do investimento, a gente está fazendo uma parceria para produzir como e-book. Então, o Eli, aqui, nosso programador visual aqui do NAPEAD, está trabalhando junto com a equipe da editora para nós produzirmos esses novos livros. Então, a primeira versão, a gente ainda não fechou bem a identidade visual, mas uma primeira proposta é uma identificação da série em que a gente vai divulgar no site da SEAD, no site da editora, essa produção no formato de e-books. Com a parceria do Procac, nós também ousamos criar a página do Facebook. Eu acho isso ainda muito complicado. Nós temos discutido muito sobre isso, porque descobrimos que a SEAD tinha uma página do Facebook que alguém tinha criado. A gente teve que capturar essa página. Aí, a gente descobriu que era uma página pessoal e não uma página institucional. Aí, a Mara foi descobrir como juntar tudo isso. Então, a gente faz de uma forma muito amadora. E aí, a equipe agora estabeleceu toda uma discussão sobre que conteúdo se publica, com que frequência se publica, quem publica. porque a gente identifica, por exemplo, no Facebook da SECOM, um tipo de linguagem que é completamente diferente do site. E ele busca atingir um outro tipo de público. E essa linguagem também é cuidadosa. A questão muito formal que a gente se preocupa com uma notícia que vai para o site não é a mesma linguagem que vai para o Facebook. E aí, o pessoal, vocês viram aquele primeiro vídeo que a gente passou rapidamente a produção do NAPEAD. Vocês podem acessá-lo no YouTube, no canal do YouTube que o NAPEAD criou. E a Mara onde foi olhar, foi baixar o vídeo, foi arrumar e descobriu, porque tinha me esquecido, que a SEAD também tem um canal do YouTube, no qual tem publicação desde 2012. Eu acho isso complicado a gente ter um espaço de publicação que não é atualizado. E um espaço em que a gente não se apropria, me colocam no lugar de gestora, responsável, um lugar que a gente não se apropria e eu fiquei pensando, meu Deus, quem é que está com essa senha, com esse acesso e quem é que pode estar publicando em nome da SEAD? Então, essa questão da integração de todos esses recursos é uma questão essencial para essa nossa reflexão. E um novo projeto que a gente está bem feliz de lançar, está finalizando, o que a gente pensa é como divulgar as produções que os professores faziam normalmente com pequenos vídeos, vídeos de conteúdo pedagógico, isoladamente, e que agora estão sendo integrados no formato de cursos online. A plataforma que a gente se utiliza por baixo do Lumina é o Moodle, que foi completamente adaptado e personalizado pela equipe, de forma que a gente tem uma grande flexibilidade, diferente do Moodle acadêmico, onde a gente tem todo um vínculo com o sistema acadêmico e uma série de restrições, de inserção de pessoas, a gente poder ampliar esse processo, flexibilizar de forma que cada curso tenha a sua personalidade. Vocês viram hoje os primeiros vídeos do teatro grego, algumas imagens dos contos de Anton Tchekhov, e vários do Instituto de Letras estão colocando, assim como os cursos da Química que foram produzidos, cada professor, o professor Paulo Cabral, que terminou sua tese há pouco tempo, me orientando, ele produziu um manual que a gente em breve quer compartilhar, onde ele fez um estudo, a Mayra lá na Unicinos colaborou conosco, ele fez um estudo do sentimento que o professor tem ao se colocar perante uma câmera, como agora a gente está sendo filmado aqui, o quantas vezes tem dificuldade de olhar para essa lente, desvia o olhar, o quanto a gente fica nervoso quando começa a falar, e o quanto a preocupação ou a tranquilidade a gente tem de ter uma equipe que está ali que basta eu olhar o Gabriel altera e troca o slide, que eles estão ali cuidando do som, que a Letícia está ali cuidando do nosso tempo, a professora Ana está acompanhando, esse processo fechando, se constitui como uma equipe que dá tranquilidade para quem está perante a câmera, então esse processo ele precisa ser mostrado e nós muito em breve vamos compartilhá-lo. por fim, há uma questão que nos incomoda muito, na medida em que a gente tem uma série de cursos de à distância e a gente tem cursos de à distância que são promovidos e apoiados pela Universidade Aberta do Brasil, gratuitos de acesso aberto a esses, essas, normalmente, professores da rede, mas também outros cursos que são promovidos sistematicamente, principalmente de especialização à distância. Outro dia, um professor mandou e nos enviou uma proposta pedindo a notícia ser divulgada de um curso que é pago e um colega da nossa equipe perguntou, mas nós temos que divulgar cursos pagos? Eu disse, nós temos que divulgar curso à distância da universidade, se ele é professor da universidade que está desenvolvendo um curso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é nossa obrigação não só divulgar como apoiar. Então, essa é a questão de a gente divulgar no site da SEAD o quanto a parceria com os polos envolvidos, as visitas aos municípios, esse processo todo ele é fundamental. E eu registrei aqui para a gente pensar, afinal, como é que pode acontecer a comunicação na SEAD? Como a gente divulga tantas ações e atinge a comunidade? A equipe do NAPEAD fez o vídeo, me enviou na sexta-feira, eu disse que era um bom presente para a gente poder apresentar, e eu fiquei pensando, onde é que eu vou divulgar isso? Porque ele não pode ficar restrito a esse nosso evento. Como é que a gente publica? Como é que a gente compartilha isso? Como é que a gente usa uma lista que a gente tem, que foi criada ainda quando o professor Júlio Nitz, que era o secretário de Educação à Distância, de correio para ser divulgado as notícias, onde a gente não está atualizando os e-mails das pessoas, a gente não sabe se elas estão recebendo as mensagens, então, o que adianta nós nos utilizarmos intensivamente do correio eletrônico, se a gente não sabe se está atingindo a quem a gente espera? E será que divulgar um evento no site da universidade é suficiente? Como o professor Ricardo falou, pela quantidade de notícias, ela certamente ela vai para o site, mas as pessoas entram e veem o que está na tela, elas poucos, eu vou atrás, mas clica lá no link todas as notícias para ver tudo o que está acontecendo na universidade, porque elas vão sendo superpostas. O esforço que a gente fez com a parceria com a rádio da universidade, o esforço que a gente tem com a TV da universidade, que já fez vários programas divulgando o NAPEAD, a inauguração do nosso estúdio, o lançamento do Lume, essas parcerias elas são essenciais, de que forma elas se constituem para além daquele pedido assim, por favor, Ricardo, publica o que eu fiz, por favor, Francisco, André, Fernando, como é que a gente pode fazer uma parceria, como é que eu entro na fila? Eu acho que a gente não é profissional nesse momento, mas a gente, quando ele disse, as notícias saem ou eu tenho que pedir um favor para a SECOM para ela ser publicada, não, a SECOM tem que ter uma política de publicação, nem tudo que a gente envia para a SECOM é publicado, por quê? Porque tem que ter o critério para a gente publicar e a preocupação da gente estar sempre representando a universidade. Eu quis deixar essas questões para a gente pensar, para a gente trocar experiências, para a gente poder pensar que a gente nem sempre acerta, mas a gente está se esforçando, como tu disse, somos todos muito esforçados. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.